É isso aí galera, beleza? Bom, o Maicon aqui na área aqui, né? Aqui é o seguinte, galera, o sol tá fritando aqui, né? Em Suzana, onde eu moro. Muita gente, muita gente perguntando pra mim em alguns comentários de vídeo e até no WhatsApp. Meu, o WhatsApp tá bugando. Eu falei, eu tô prometendo fazer um vídeo disso aqui faz tempo. Maicon, e aí? O que você me diz do Civic? É bom ou não é? É um carro bacana, é um carro ruim, você não falou mais nada do carro, né? Então assim, hoje eu tô de boa aqui, resolvi fazer um vídeo explicando pra vocês, né? Se eu gostei, se eu não gostei do Civic, se eu recomendo ou não recomendo. Pra quem não sabe, galera, eu tenho um Civic, né? EXL 2.0 aspirado 2018 G10, tá? E eu tinha uma Mercedes antes, uma 680 2012 13, tá? Então, eu vendi a Mercedes e comprei o Civic, né? A gente mexe com muito Honda, um carro, meu, show de bola. O carro, galera, é muito bom, tá? O Civic não me deu dor de cabeça nenhuma, nada até agora. Fantástico, né? Só fiz revisão mesmo, porque é onde que eu comprei na concessionária. Falaram que revisaram o carro inteiro e não fizeram nada. Nem o filtro de óleo do carro trocaram, né? O filtro tava todo, começou a dar uns pingos na garagem. O filtro era velho, os filtros de ar, de combustível. Meu, tudo original, troquei tudo, pus tudo rumo do original. E a única coisa que eu tenho que fazer nele é o freio traseiro, a pastilha, né? Que tá baixa, mas nada. O carro não faz um barulho de suspensão, nada. Simplesmente perfeito, tá? Eu tava rodando na gasolina, o consumo é alto. Eu tava rodando agora no etanol, o consumo também é alto, tá? A única coisa que esse carro deixou a desejar é o consumo de combustível, que a gente já vai falar. Agora, sete marchas, meu, o câmbio é perfeito, a dirigibilidade, curvas, a suspensão multilink do carro, o multimídia, o interno, o pacote que ele vem. O carro é top, é top, é top, é top, é top demais, tá bom? O carro é fantástico, super recomendo pra vocês comprando esse aqui, tá? A minha versão é a segunda versão, primeiro tem um Turing, tá? Que é o Turbo 1.5, na época não deu porque eu não achei, né? Um desse aí, aí vem o EXL, que é o meu, aí tem abaixo do meu o EX. Abaixo do EX tem um Sport automático e embaixo dele é o Sport manual. Então, esse aqui só perde pro Turing pelo teto e pelo motor 1.5, tá? Praticamente o EX e o EXL é quase o mesmo, só muda multimídia, algumas coisinhas aqui só, bem poucas, tá? Mas o carro é fantástico, couro, meu, seis airbags. Eu tive um problema na multimídia esses dias, que eu uso muito Bluetooth nele aqui, né? Galera, esse carro só rola de final de semana, tá? É um carro que eu só rolo de final de semana, eu tenho outro pra me trabalhar. E ele parou de pegar o multimídia, parou, 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 não pegava, não pegava. Aí a Honda me cobrou 400 conto, uma hora de serviço lá, pra fazer o trampo aqui. Sabe o que que era? Só a programação. Aí eu peguei o manual, perdi umas 40 minutos lendo o manual. Eu resetei, né, ele aqui, porque eu usava um, não sei o que, PlayClar, KeyPlayer, alguma coisa assim no K. E eu uso Bluetooth, né? Aí, zerou, resetei a multimídia, ficou zero, mas é assim. O consumo, tá? Galera, o consumo desse carro aqui é meio gastão, tá? Não é econômico, não. O carro é muito bom, mas o consumo, ele urbano, tá? Quando a gente fala urbano, é na cidade, dentro da cidade, ele no etanol, ele fala na ficha técnica que faz 7.2 e na rodovia ele faz 10.6. Negativo, tá? E o Econ ligado aqui em urbano, no etanol, bom, tá? Aditivado, ou do Ipiranga, ou no BR aditivado, ou no Ipiranga, que eu, pelo menos, aqui é muito bom. Então, eu andando que nem sapatinho, só triscando o pé, eu consigo fazer um 6.8, tá? Não passa disso, ele fala que faz 7.2, mas não faz. E eu sentando a madeira e mudo um modo um pouquinho mais agressivo com o ar ligado, o meu faz 5.8, 6 no máximo no etanol. E eu triscando o pé, relando o pé só no carro, ele faz um 6.7, 6.8, né? E na rodovia ele faz 9.9.2, não passa disso aí. E ele fala que ele faz, na rodovia, ele faz 8.9, é isso mesmo, dá uns 9, 9.2, tá bacana. Até 100, 110 por hora. Na gasolina, no urbano, galera, ele fala que ele faz 10.6, é mentira. Ele não faz isso não, tá? Ele faz aqui mais ou menos uns 8.5, né? Andando bem, 8, 8.5, mais ou menos isso aí, tá? Na rodovia, sim, ele faz 13. Na rodovia, ele fala que ele faz 12.9, isso é verdade. Ele faz realmente 13, e isso com o ar com ele ligado, e na maciota, tá? Agora, o computador de bordo não é preciso desse carro, não, tá? Ele marca que não é verdade ali. Ele fala que ele tá fazendo mais e não é. Você vai fazer as contas na bomba, esquece, tá? Mas assim, eu só ando com o ar ligado, tirando o consumo, meu, que eu já sabia que o carro gastava um pouco mesmo, porque é um carro pesado. A gente tá falando de um carro, galera, que tem 1.291 quilos, né? Tem 56 litros no tanque, 1.291 quilos é bem pesado. É um Civic, né? 2.0, aspirado, 16 válvulas. Pra quem não sabe, ele é suspensão Multilink, suspensão independente, né? Freia disco nas quatro rodas. E pra galera fazer o freio desse carro aqui, não é o KK1 que faz, não, tá? Tem que ter scanner, porque o freio traseiro, galera, você tem que abrir a pinça lá, tá? Você tem que abrir a pinça com o aparelho pra poder fazer a troca, tá bom? E o torque dele, no etanol, ele é 155 cavalos, tá? E na gasolina, 150. O carro anda bem, tá? O carro anda bem, tem uma pegada boa, uma pegada esportiva, Ele só não é muito na saída, tá? Tipo, na hora que você sai, sempre ele dá de 0 a 100. Se eu não me engano, eu cheguei a fazer uns 10 segundos com ele, né? Como a Mercedes era turbo, ela fazia em 6.8, 6.9. Mas ele já é um pouquinho mais lento na saída. Mas no final, filho, tem que ter motor, viu? Porque não é qualquer um que pega esse carro aqui, não, no final. Porque, rapaz, esse carro aqui, você dá uma chinelada boa nele. Ainda mais se ele estiver no Sport, é daqui pra ali. As borboletas desse carro é fantástico pra trocar, pra reduzir, meu, é top, viu? Tirando isso aí, o carro é top. Não tem nenhum problema crônico. Mas tem algum problema crônico comigo, não aconteceu nada, tá? De boa. O carro não faz um balu de suspensão, vocês vão andar. Super recomendo. Tirou o consumo. Eu já sabia que gastava mesmo um carro um pouco grande, né, meu? A Mercedes também gastava um pouquinho, mas tirando isso aí, o carro é fantástico. Aqui, ó, ele tá funcionando, né? Eu vou desligar pra vocês verem o painel aqui, ó. Olha o painel na hora que funciona, galera. Que coisa linda, ó. Top, né? Pegou, de boa. Eu tô usando o etanol nele, tá? Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, quanto que ele tá fazendo. Falando que você mexe tudo aqui, tá? Quanto que ele tá fazendo, ó. Mas não é verdade, ó lá. Tô no etanol. Tá falando que tá fazendo 6.8, mas não, tá? Eu já rodei 51 quilômetros, ele tava com o meio tanque cravado, ó. Ó, já baixou, tá vendo? E ele vai... Mais ou menos isso aí mesmo, galera, ó. Ó. Vai rodar 115 quilômetros, ele já vai entrar na reserva, tá? Aí você vai apertando aqui, ó. Olha lá. Você olha tudo que você quiser aqui, tá? Até... Esse aqui é... O GPS, aqui as músicas, né? Aqui, ó, tô no Bluetooth, tá vendo, ó? Ó. Cadê o Miguinho, velho? Opa, acho que até baixou aqui. Meu, é show de bola, viu? Esse... 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 GPS também é muito bom, galera. Eu não sei o de vocês, mas o meu é bem preciso. Todas as vezes que eu precisei usar, né? Multimídia dele eu tive que resetar. Meu Bluetooth não tava pegando. Deu um trampinho, resetei, ó. Ficou originalzinho. Bacana, né? Eu gostei. Eu curti, meu. Curti, tá? Curti. Pra mim, esse modo é com aqui e nada é a mesma coisa, galera. É a mesma coisa que nada, tá? O negócio aqui é... Olha. Carro é gastãozinho. Mas é top, tá? Vamos lá. Mas sim, recomendo demais. Demais, demais pra vocês. Pode comprar. Seis airbags. Meu, direção elétrica. Isso é louco. É... O carro é fantástico, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Ó a frente desse carro, galera. A frente desse carro é animal, hein? Tá 17. Top, meu. Show. É isso aí, doutores. Bordo do Civic Air aqui, né? Puxa, é... O carro é bonito, né, galera? O design é do carro. É... Meu, fantástico, velho. O conforto desse carro, galera, é surreal. Fora da casinha, tá? É um negócio muito confortável. Essa suspensão multilink dele, meu, é a melhor, na minha opinião. Esse carro tem uma estabilidade, galera. Com curva. Você pode sentar a madeira que ele faz a curva de boa. Né? Logicamente tem que saber fazer, né? Esse esporte da borboleta aqui atrás, aqui, ó, meu. É top, hein? Muito bacana. Quando você joga ele pro esporte, o bicho tem uma arrancada violenta, né? Assim, o problema dele é aqui, ó. Que nem aí. Tem esse quebra-mola grande aqui, ó. Se você não passar de lado, meu irmão, você deixa o para-choque, tá? Pelo menos onde eu moro aqui em Suzano é horrível, tá? Você tem que... Eu até pintei já o para-choque embaixo, né? Mandei pintar o para-choque embaixo porque ele pega. Não tem o que fazer. Em quebra-mola alto. Carro esporte, né, galera? É um carro esportivo, né? Então você tem que passar na manhã. Não é o que ele pega embaixo aqui, ó. No meio do carro não pega nada, mas mais na frente mesmo, né? Ó um outro vindo aí, galera. Esse aqui é o Sport, ó, com a frente preta, tá vendo? Esse aqui já é o cromado, né? Que não falei. É a versão abaixo do Turing, né? É a top abaixo do Turing, que é o EX-L. Tem esse multimídia que usa o Turing, né? O EX é aquele multimídia feio, na minha opinião, né? Tem dois botões aqui, é meio esquisito, pequenininho, né? Esse aqui pega GPS, meu, pega tudo, né? É bem bacana mesmo, né? Eu gosto de deixar ele assim, ó. O mapa aqui, ó. Você anda assim, tá vendo? De boa, né? Galera, o carro é direção elétrica. Meu, é bacana, velho. Ó isso aqui, ó. Ó, a palma da mão, tá vendo? O carro é fantástico, meu. Só a parte do consumo. Agora, agora eu não tô com o ar-condicionado, tá? Mas o carro é bacana. Eu recomendo pra vocês, tá? Em retomada, em tudo isso aí, meu. É bem show de bola, tá? Bem bacana. Esse aqui, meu, tem os multimídias atrás, ó. As cabeceiras. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Olha, tem a cabeceira dos dois lados aqui. Traseira também, né? O carro é um conforto excepcional. Recomendo muito pra vocês, tá? A única coisa, assim, que eu não curti muito, mas também não faz, assim, aquela coisa pra não ter o carro, é o consumo, né? Logicamente, quem compra um carro desse sabe que o bicho vai beber um pouco. Porque, galera, o carro é pesado, né? 1.291 quilos. É 2.0 aspirado, né? Assim, meu, 7 March. Tudo bem que ele tem um Econ ali, ó. Tá vendo ali, ó? Eu ando com o Econ ligado ali, ó. Mas, né? Na minha opinião, é a mesma coisa que nada. Porque ele, com o Econ ligado e o Econ desligado, galera, ele gasta a mesma coisa, né? O consumo dele é o mesmo, na minha opinião, tá? E outra, que nem eu falei, o carro tá regulado, válvula, velho. Tudo zero. Tudo de boa. Não tem o que fazer. Isso aí, tá? Então, meu, o carro tá aqui, ó. O carro é fantástico, tá? Não preciso nem falar muito. Tem muito review. Teto preto, meu. É show de bola. Porta-luvas grandão. Meu, bacana, viu? Bacana, bacana. Eu gosto do carro pra caramba. Seis airbags, né, galera? Tem seis airbags, seis bolsas de airbag. O carro é um espetáculo. Recomendo vocês muito comprar um G10 esse aqui, tá? Muito. E eu recomendo comprar logo o EXL, né? Se não for o Touring, compro o EXL. Porque é por causa do multimídia, tá vendo? O multimídia desse carro aqui é fantástico, meu. Do EX, na minha opinião, é muito básico, né? É muito simples o multimídia dele. Mas o carro é a mesma coisa, né? Os dois é fantástico. Beleza, doutores? Tamo aí. Ó. Você mexe, controla tudo aqui no volante, né? O Cruze Cruze é o piloto automático dele aqui também. Ah, não curto muito o piloto automático desse carro, tá? Porque ele vai só em 1 em 1, por exemplo. Você tá 100 por hora. Você vai ter que apertando aqui, ó. Ele vai aumentando 101, 102. A Mercedes que eu tinha era de 10 e 10. Aí sim, né? Só isso aí também. Mas de resto, o carro é fantástico. Sete marchas, que nem eu falei, né? Bacana, beleza? Botãozinho do freio de mão, né? Que eu já mostrei. É isso aí. Bom, doutores. Vou deixando vocês por aí. Tirem suas conclusões aí, tá? Forte abraço e fui! Tirem suas conclusões aí.